Seja bem-vindo ao canal TechTutors e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como renderizar o seu vídeo aqui no programa. Bem, eu baixei 3 vídeos de um site muito legal que vou estar deixando na descrição do vídeo, que disponibiliza vídeos de graça para você baixar, uma qualidade muito boa, sem direitos autorais, creio eu. Bem, eu fiz uma montagenzinha simples aqui para vocês, só para mostrar, vou dar um play aqui. Beleza, para renderizar você vai vir aqui no menu File, vai clicar aqui em Export e Miria, ou se preferir apenas Ctrl M, ok? Ele vai abrir aqui a janelinha de exportação, e daí aqui no Format, que vai estar em AVI, você pode estar mudando para H.264, que é o nosso famoso MP4. Aqui no Preset, eu geralmente escolho o HD 1080p 29.97, que é a qualidade da minha sequência aqui. Se você não sabe como criar uma sequência, o link do vídeo vai estar na descrição. O Output Name é o nome de saída, ou seja, o nome que vai ficar no seu vídeo após você exportar. No caso eu vou colocar aqui, vídeo, exemplo. A opção Export Video e Export Audio, você marca elas para você poder exportar o seu vídeo e também exportar o seu áudio, né? E às vezes não tem graça você exportar um vídeo que não tenha áudio. No caso esse meu aqui, ele não tem áudio, então se eu quiser desmarcar essa caixinha aqui, eu posso desmarcar, ok? A partir que você desmarca ela, do Preset que ele altera para Custom, ok? E também quando você altera o Preset para 1080p 29.97, ele já dá aqui o Basic View Settings, no Width e no Height, o tamanho, na 1920x1080, que é o nosso famoso 1080 progressivo. Se você quiser fazer alguns outros ajustes aqui, eu não faço, só dou uma verificada se é tudo ok aqui, beleza? O Aspect, que é o Square Pixels, a taxa de Frames em 29.97 e é isso aí. Se você quiser usar o máximo de qualidade na renderização, você marca essa caixinha aqui, ele vai aumentar um pouco o tamanho do vídeo e também tem o tamanho estimado do arquivo, vai ser de 57 MB. Depois que você fizer todas as suas configurações, você clica aqui em Export, que ele vai iniciar o processo de exportação do vídeo. Beleza? Após terminar, ele vai lá para a sua área de trabalho ou o lugar que você salvou. E aí você pode reproduzir o seu vídeo, mandar para o YouTube, mandar para os seus amigos, por aí vai. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhe, favorite esse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou quiser dar alguma sugestão, poste nos comentários e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E mais uma coisa, não esqueça de curtir nossa fanpage lá no Facebook. E é isso aí, falou, fui!